O que é o Game Shooter? O Resident Evil Zero Vou carregar esse que foi o último jogo que eu salvei Carregando Carregado com sucesso E bora continuar Não vou ler essa frase galera Porque eu já li No início das gameplays anteriores Por ser a mesma frase Vou ter que descartar Algumas armas e também equipamentos Porque eu estou com os inventários cheios Tanto do Billy quanto Da Rebecca Vou descartar do inventário do Billy A calibre 12 E as fitas de tinta E do inventário da Rebecca Vou descartar o lançador de granadas A munição da Magno E também Essa munição das granadas ácidas E essa chave galera Eu a peguei Na gameplay anterior Que tem esse desenho Gravado né Está gravada Com o desenho da água Vai poder Destrancar uma porta Que tem aqui em cima Está trancada Vamos que vamos Ai os sons daqueles insetos grandes Ainda bem que eu não vou pra lá pra cima agora Mas depois tem ele aqui Não Mudou a câmera E acabei Continuando ele pro mesmo sentido Foi pro sentido contrário Mesmo sentido aqui Na alavanca Não Apertei o comando errado É o mapa Essa porta aqui Esse traço vermelho Que eu vou ter que destrancá-la E já assim que eu passar por ela Vou entrar na primeira porta A direita Destranquei Você usou a chave da água Parece que você não precisa mais Dessa chave Jogar fora Sim Claro Já liberei mais um espaço No inventário do Billy Ah eu lembrei Lembrei agora Galera Por que? O inventário da Rebecca Não tem nenhuma arma equipada No caso a pistola Esqueci de equipá-la Porque na gameplay anterior Eu estava jogando com o Billy E eu tinha desequipado a pistola Para ela Não gastar munição Ainda bem que eu consegui lembrar Espera aí menina Vou sozinho Já que ela está em perigo Com a vitalidade no vermelho No perigo Parece que esses papéis Continham imagens de Alguma coisa Mas eles já se Deterioraram Faz tempo E não tem Como usar Ai Esse bicho Tem alguma coisa Piscando aqui atrás dele Não Este equipamento É usado Para transmissão Não quero ler isso não É usado Faz Não é usado Faz um bom tempo Não quero não Isso Então eu peguei esse item Caixa Cabo da caixa Até Fiquei tonteado Isso Driba ele Tchau Dá no pé Fiquei até tonteado Ih Li o bagulho errado Agora sim Agora sim menina Continua me seguindo Ah Outra peraiga dessa Entra logo aí Tem zumbis Não Tem um piano O armário está Abastecido Com pequenas Garrafas Parece Não ter nada Especial nelas Então tem como Interagir com esse piano Tem O piano está Coberto de sujeira Mas ainda Dá para tocar Tocar o piano O piano sim Ouvir Uma canção Para poder dar uma relaxada Até que a canção é bacana Já acabou Opa Abriu uma passagem E o barril de Chaves Acho que vou ter que ir com a Rebeca E deixá-lo aqui Munição da Magno Quantas balas? Oito Que beleza Primeiro cartucho A munição da Magno Me deu só uma bala Só Essa aqui pelo menos Já me deu oito balas Está começando a melhorar Opa Uma bateria E tem a garrafa Aqui no chão Garrafa vazia A estante está cheia Como uma seleção De belos vinhos Tá bom Não quero beber não Pega aí Minha filha Isso É para interagir Para depois pegar Agora sim Que eu vou pegar A bateria Oi Ai fechou a porta Ainda bem que eu deixei Ele aqui fora Vamos tocar de novo o piano Abra de sésamo E de novo O barril do Chaves Ué cadê a Rebeca Tinha deixado ela Atrás da porta Olha ela aqui Ela ficou invisível Lá na cena Tá né Vem Vem Siga os meus bons Vamos sair daqui Ah tem esse bicho Aqui no lado de fora Aquele bicho né Me agarra não De graça Dá no pé Isso Ela estava impedindo A minha passagem Pelo menos Não fui atacado Agarrado Pelo 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 bicho Nojento Opa O spray aqui Vou usar com ela Prontinho Agora Ela está em 9 Em folha Tem a munição Em cima Da pistola Que eu já vi Tem alguma coisa Para cá Há uma variedade De equipamentos De laboratório Não parece Ter nada interessante Então Tem que vir Para cá mesmo Pegar a munição Opa Tem duas armas Lá atrás Lá Desbadas mesmo Já já Irei pegá-las Quase todos Os equipamentos Aqui Parecem Que Nem foram usados Tive dificuldade Para ler Galera Por causa Da claridade Algumas Das máquinas Estão Até Mostrando Sinais De ferrugem A claridade Deu uma demorada Fez eu demorada Ler Opa Mais Garrafas Aqui Mais Três Garrafas Vazias Vou dar Para a Rebeca Que é ela Que tem Aqui Os galões De combustíveis E vou Dar aqui As munições Para ele Da Magno Para poder pegar As plantas Com ela Que só ela Que pode Combinar As plantinhas As ervas Erva verde E a erva vermelha Agora É só Combiná-las Pronto E vou Continuar Com ele Sai de mim Desgraça Me solta Vai Passa logo Entra aí Isso Dei um olé nele É para ter dado Esse olé antes Antes dele me morder Que desgraça Vai tomar uma mordida Tem zumbis aqui? Tem Morreu Já Aguentar 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 A pressão Dos tiros Dos dois Dar munição Para ela Vou recarregar A pistola dela Devolvo As munições Para ele Para ocupar Um espaço No inventário É um grande Tambor Seja lá O que tinha Dentro Foi retirado Opa Munição Da Caribe 12 Nada para interagir Aqui Opa Tem alguma coisa Agarrada Aqui A caixa Está com Uma tábua O cabo Está Perdido Deixando A caixa Inútil Ah Esse aqui Esse aqui Que é cabo Da caixa Achei que fosse Uma manivela Opa Usei Aí soltou A tábua Que beleza Tábua Da obediência Ah galera Eu acho que Eu tenho que coletar Três tábuas Dessa Acho que Eu tenho que Colocá-las Naquele Circulo lá em cima Onde tem aquela Porta Que está trancada Que traça o vermelho Na parte superior Do mapa Agora tem que Sair daqui E entrar rapidinho Na outra porta Antes que o bicho Me agarre Entra aí Vai Isso Tem mais um Bicho aqui Não Ah Desgraçado Deixa eu passar Maldito Me solta Ele não deixa Passar não Vem É breca Ignora ele Por um lado Foi bom Ter tomado As mordidas Só com Um bilho Porque ele é Mais resistente Apesar Que está No cuidado Amarelo Mas ele é Mais resistente Do que a Rebeca Não Para de me Trolar a câmera Acho que Eu tenho que Levar o gancho Que sacanagem Que sacanagem Tem pouco espaço No inventário Vou ver se eu lembro Depois de passar aqui Pegar o gancho A gente A gente mata logo Esses bichos Aproveitar que eu estou com a Rebeca Aqui Vem pra cá Já que ele não Vem pra cá Um já foi Três já foram Três já foram Eram quatro Matei todos Eu acho que eram Três ou quatro Sei lá Não dá pra ver Não dá pra saber Quantos que eram Estão todos mortos Um em cima Do outro Mas pelo menos Limpei aqui a área Até sem munição Já vou aproveitar E já vou Colocar logo Essa primeira tábua Colocar É Colocar lá mesmo É deixar aqui no chão A gente vai colocar logo No lugar Munição da pistola Opa Era um trinta Trinta balas No cartucho Que beleza No cartucho Que eu peguei Da munição Ah É pra deixar Dar lá em cima Acho que ela desceu Ah é Aqui que tem que Colocar essas placas Eu chamo de placas Galer Mas Lá no mesmo São tábuas Tem uma mensagem Esculpida No painel de controle Os três princípios Fundamentais Da corporação Umbrella Então o primeiro Princípio É esse aqui Obediência Faltam mais dois Ah ela ficou lá em cima Aqui beleza Deixa eu ver Se eu deixo Alguma coisa aqui Galera Pra poder pegar O gancho A munição Descartar aqui A munição Da Da magne Da crebedoso Também Com ela Vou deixar aqui Os galões De combustíveis A plantinha As ervas Será que eu também deixo Esse molotov Deixar também Vem Rebeca Ok Ah galera Eu acho que tem Pera aí Vou fazer uma coisa aqui Acho que eu lembrei Vou deixá-la aqui Vou ter que usar Esse elevador aqui Essa caixa De madeira Que está no elevador Mas tem alguma coisa Ah lá galera Era num canto E inferior esquerdo Da tela Está piscando lá A próxima tábua Que eu vou pegá-la No topo Daquela pilastra É isso mesmo Lembrei Vou deixá-la aqui E agora com ela Eu vou pelo outro caminho Não Isso Desse aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, é aqui mesmo, já tinha vindo aqui antes, nem lembro se eu tinha visto, mas, se eu tinha vindo, mas eu lembro que tinha que vir pra cá Usar o elevador? Sim Oh, que beleza Eu dei uma bela adiantada Até que essa caixa de madeira está sendo útil Continua empurrando, meu filho Mudou a câmera E aí fez o sentido aqui do controle aqui mudar É por isso que ele parou de empurrar Vai, continua empurrando, vai Isso, pra cá agora Agora continua empurrando pra lá Isso aí, encosta na pilastra Pronto Tem alguma coisa lá, eu sei Já tinha visto Tábua da disciplina Peguei duas, falta uma Vem menino, siga os meus bons Ah, falta mais uma placa Ah, tem um lugar aqui, pra cá, que eu não fui Quer dizer, eu fui Mas deixei uma porta trancada Eu tenho que destrancá-la Será que tá lá a terceira e última placa? Já já irei descobrir Não Não faça isso O ruim de trocar a câmera aqui no jogo Que quando muda a câmera Aí muda também o sentido De movimentar o personagem A direção do personagem Dos personagens, né É justamente aqui, ó Olha lá, aquele traço vermelho Era a porta trancada Que eu tinha Esquecido de destrancá-la Justamente onde tem essas estátuas Desses animais Seis almas presas dentro Das correntes da morte Reacenda as chamas da vida Com os espíritos dos fracos Fracos ele não tem nada Só tem animais aqui bravos Acho que tem que ser acender Numa ordem Eu lembro vagarosamente Que começa Pelo chifrudo Que é o pelo veado Eu fico de pé na terra Com meus chifres Orgulhosamente A amostra Por isso que eu chamo ele de chifrudo Acendi Agora acho que É o lobo Minha afiada inteligência Me permite derrubar Até mesmo um maior monstro Com chifres Eu acho que era o veado Que essa frase Deveria se referir Agora qual Acho que é o cavalo Nenhuma quantidade de astúcia Pode se igualar A velocidade dos meus membros Flexíveis Não é ter se referido Ao lobo Acendi também Agora O leão Eu sou o rei De tudo O que vejo Nenhuma criatura Pode escapar Do meu alcance É Criatura No caso O rei Que é o rei da selva O leão É muito bravo É a fera Mais feroz Que existe Acendi também E agora A serpente Acho que é Eu me rastejo Até minhas Vítimas Em silêncio Sem pernas E conquisto Até o Mais poderoso Dos reis Com o meu veneno Deve se referir Aos reis No caso Os leões Acendi também Agora por último Deve ser A águia Eu danço Livremente No ar Capturando Uma presa Sem pernas Que deve ter Se referido A serpente Será que Essa A ordem Certa Vou descobrir Agora É Yes Oh yes É isso mesmo Que beleza Não esqueci Não Vou entrar Essa primeira Porta À esquerda Do mapa Que fica À direita Dos personagens Também Tá aqui Na esquerda Agora Tá na Direita Da tela Eu ia falar À esquerda Da tela Mas como mudou A câmera Aí ficou À direita Da tela Também Tem zumbis Já miro Já entro mirando Tem garrafas Aqui Mais três Deixei os galões Combustíveis Lá atrás Naquele lugar Onde coloquei A tábua Primeira tábua Uma mesa De madeira Bruta As gavetas Parecem Ter sido Arrombadas Opa Achei A terceira E última Tábua Tábua Da união É uma Lareira Parece ser Puramente Decorativa Já peguei O que eu queria pegar Sai dessa sala E entrar na outra Porta Tem zumbis Tem Morreram Acabou A munição Dela Não Devolvo 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 Para o papai Vários livros Estão abertos Sobre a mesa Não parece ter nada De especial Sobre eles Mas tem um Uma anotação Aqui Tá aqui ó Piscando No canto da mesa Pega aí Isso Diário do estagiário De administração Não vou ler isso não Diário do estagiário De gestão Mudou A descrição Não tem mais nada Para poder Interagir Ou pegar aqui não Uma pequena E simples cama O colchão E os lençóis Estão ausentes É uma caixa De O que? Mandeira Seria madeira? Tá né Dentro Tem vários Dispositivos E aparelhos Pena que não tem como Pegar nenhum É Aqui só entrei mais Para poder matar Aqui os dois zumbis E Pegar a anotação Que estava aqui Na beirada da mesa Aqui na dela Além de ter me feito Gastar munições Da pistola Com os dois personagens Pronto Pronto Aqui não tem mais Para fazer Já fiz tudo Que tinha que fazer Tudo que estava pendente Para fazer Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais O que eu vou fazer agora? Vou colocar logo essas duas tábuas lá. Pelo menos colocou uma e a outra depois eu coloco. Para não avançar lá no jogo e deixar essas armas e itens aqui no chão que eu deixei. Eu vou. Sim. 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 Vamos lá. Vou colocar só uma tábua, essa primeira aqui, tábua da disciplina, que é o segundo princípio. Já essa outra tábua, deixar aqui no chão, descartá-la, pra não correr o risco de avançar no jogo e deixar tudo pra trás, que eu deixei, além de deixar a Rebeca pra lá, né, tem que trazê-la, tem que vir com ela. Tem que fazer isso, galera, porque o jogo não tem estoque e o inventário dos dois personagens são bem curtos, só tem seis passos cada um. Aí tem que deixar armas, munições, itens, equipamentos no chão e depois voltar pra poder pegá-los. Vem, menina, siga os meus bons. Pegar a Calibre 12 com ele. Munição da Calibre 12. Eu acho que já tá com ele já, não tá? Não. Ué, cadê a munição da Calibre 12? Ah, acho que eu deixei lá, naquele lugar lá onde eu estava. Vou pegar aqui a munição da Magno. Pronto. Agora, pego a fita. Tem mais algum espaço? Não, com ele não. Só com ela. Vou pegar a munição aqui da lançador de granadas ácidas. Agora, pegar o lançador de granadas. E por fim a fita. As fitas de tinta. Nossa, não tem mais espaço nenhum com ele e com ela só tem um espaço. que bagaça. Agora tem que dar um jeito de liberar mais um espaço para poder pegar o gancho. O gancho tá aqui atrás dessa porta. Já vou voltar já para poder pegá-lo. É estranho. Eu estou a atacar a munição descartar as fitas peraí deixa eu misturar logo essas bagaça combinar logo aí eu pego os outros que tem aqui as outras garrafas de molotov já prontas aí fica um espaço só deixa aqui no cantinho fica aí Billy o gancho ocupa dois espaços por isso que eu deixei dois espaços no inventário dela não, pra cá, tô botando pra esquerda, não foi? foi automaticamente pra frente mesmo ter alterado a direção aqui no controle aqui o gancho tá sol só tá sol É, os dois estão com os seus mentais cheios, pegar a munição da Magno para poder juntar. Isso aí, agora descarto aqui no chão, fiquei com um 9 né, e agora pegar a munição da Calibro 12, pega aí, vou levar para pegar a ervinha com ele, vai pega aí, não, não é fita de tinta não, vou pegar as ervas, ah, estão aqui, estão aqui elas, perto das casas, acho que a princípio é isso, descarta aqui as ervas, para poder pegar essa tábua, pega aí, pronto, acabei nem lendo, já tinha lido né, quando eu peguei, agora é a tábua da União, completei com as três tábuas, a torre desceu, a porta foi destrancada, agora sim, pegar aqui as ervas de volta, Aqui tem munição da... Da Magno, Tem as fitas de tinta, Tem molotov, E também os galões de combustíveis, Vamos que vamos de novo, Não tem inimigos, não tem zumbis, Nova área, Ai, tem os morcegos, Ai galera, aqui eu acho que vai vir um morcego gigante, Está trancada, Mas parece que não tem nenhuma fechadura por dentro, Ai, tem três portas, E as três estão trancadas, Opa, Ah, tem que deixá-lo aqui, É, vou deixá-lo aqui e vou, E vou com ele, Ah, a porta foi destrancada, Não, minha filha, Fica aí em cima, Isso, Fica aí, paradinha em, Sai da Un, Agora sim, A porta está destrancada, Opa, Acho que parece uma igreja, É, É uma igreja, Tem nada para poder vir para cá, Tem como interagir, Apesar da aura, De, Divindade, Você não pode deixar, De sentir algo sinistro, Sobre isso, É só tem esse único caminho aqui né, É, Só tem, Essa porta para poder acessá-la, Opa, tem fita para gravar, Fita de tinta, Munições da pistola, Não, da pistola, Da calibre 12, E do lançador, De granadas, Opa, Máquina de escrever, Pega a munição da calibre 12, Não tem como pegar essa, Munição agora, Vou descartar aqui, As ervinhas, Para poder pegar a fita, De tinta, E vou fazer galera, Para a primeira vez aqui na, Nas gameplays contínuas, Do Resident Evil 0, Vou salvar, E mesmo assim, Vou continuar, Porque eu só salvava, Antes, Quando eu finalizava, Cada gameplay, Se eu morrer galera, Vou continuar, É porque eu vou enfrentar, Um morcego gigante, Salvando, Salvo com sucesso, Quando eu joguei a primeira vez, Eu não morri para ele, Mas talvez agora, Pelo tempo que eu não jogo, Talvez eu, Deva morrer, Colocar logo, A calibre 12, Já deixou ela, Equipada, Agora sim, Que vem o morceguinho, Não, Toma, Errei, Deixa eu recarregar logo, Não vou recarregar no jogo não, Vai, Tinha que colocar para cima, Saber, Toma, Aí vem os morceguinhos, Os filhotes, Não, Coloca aquele 12 de volta, O bicho já vai vir, Não, Me solta, Me mata não desgraça, Não, Não, Deus está na merda, Ainda não, Me curar logo, Não, Meu filho, Não, Era pistola, Não acerto nenhum, 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 Morceguinho, Falar mosquitinho, Ah, Eu errei o tiro, Ah, Qual foi? Pô, Tá de sacanagem, Vou morrer aqui para esses bichos, A minha estratégia não está dando certo, Não, Volta na pistola, Isso, Não posso esquecer não, Acalibro 12, Toma, Engoliu, Se for só esses, É, Se for só o morcego grande, Seria fácil demais matá-lo, Mas como tem esses morceguinhos atrapalhando, Vai, muda logo, Isso, Já vai vir me atacar, Ai, Acertei, Uh, Não morri para ele, Toma desgraça, É galera, Achei que minha estratégia, Não ia funcionar, Mas funcionou sim, Usei a pistola, Para poder matar os morceguinhos, E a calibro 12, Para poder matar, O morcegão, Deve ficar com uma bala aqui, Um cartucho, Vou voltar lá dentro, Para poder pegar a munição, Do lançador de granadas, E vou salvar de novo galera, Porque eu não quero, Morrer, Caso eu morra, Não quero enfrentá-lo de novo, Pegar a fitinha, A fita de tinta, Peraí, Não, Parece que eu vi alguma coisa piscando aqui, Não, Não tinha interagido antes, Achei que tivesse alguma coisa, Para poder pegar ali, Salvando de novo, Salvo com sucesso, Mais uma vez, Ah, deixei essa fita aqui no chão, Já tem fitas com a, Olha a beca, Dei uma pequena moscada galera, É porque, Eu, Parei para poder beber uma água, Parece que você, Pode usar alguma coisa, Para chegar lá em cima, É justamente o gancho, Tem que trazer o gancho com ela, Tem que pegar com ela, No caso, No caso, Está com ela, Eu tenho que, Vim com ela, Ou trocar, De personagem, No caso, Trocar de personagem, Trocar de arma, Trocar a calibre 12 pelo gancho, E vir com ele, Acho que eu vou fazer isso, Porque, Ele é mais resistente, Do que ela, Trocar aqui a calibre 12, Eu não sei, Se vai ter, Algum inimigo, Não sei, Deixar essa munição aqui no chão, Da calibre 12 também, É meio arriscado né, O que eu vou fazer, Porque, Vou com pouca munição, Espero não usar mais o gancho, Ah, O gancho está comigo ainda, Ainda está comigo, Ah, Eu apareceu lá embaixo, Ah, Vou deixar o gancho aqui em cima, Vou levar comigo não, Se eu tiver que voltar aqui, Eu subo essa escada, E pego de volta, Mas, Eu espero não precisar mais, De usar o gancho, Ele usa, Usa, Ocupa dois passos no inventário, Descer pela escada sim, Muito maior que não tenha zumbis aqui, Ou até mesmo cachorros, Uma visão, Sêneca, Do lago, Pode ser vista, Do penhasco, Mas eu não estou vendo nada, Não vi, Ah, Daqui dá para ver, Não, dá para ver só, Ah, tem uma arvinha aqui, Vermelha, Preciso pegar uma erva verde, Para poder combiná-las, Não estou vendo nenhuma erva verde aqui, Opa, Destranquei, Agora a porta está destrancada, Essa porta aqui está trancada, Ainda está trancada, Ué, Ai, não, é porta não, É elevador, Parece que não, Está recebendo nenhuma energia, Tem que ligar o palhão de energia, Tem que ligar o palhão de energia, Eu acho que não tem como mais entrar, Ir lá para dentro, Ah, a porta continua aberta, Que beleza, Caso eu precise, Ir lá para dentro, Vou deixar essa ervinha vermelha aqui, Que não tem nenhuma erva verde, Para poder misturar, Vou deixar aqui no chão, Pegar aqui a munição da calibre 12, Devolva, A calibre 12, Ah não, Descartei sem querer, Que abestado que eu dei, Dei uma de abestado, Peguei a munição da, Lançador de granadas, Um negócio, Peguei a calibre 12, Não é para ter feito isso não, Mas, Acabei fazendo, É, vamos que vamos, Vamos, Vou levar essa erva aqui, Deixar ela em outro lugar, Vai, Pega aí, Pega a ervinha, Acho que vai ter outro caminho, Para poder ir, Que é pela, Outra porta lá, Já que a torre, Ela desceu, Deixar, Essa erva vermelha aqui, Vai deixar aqui, Bem visível aqui, Nesse canto, Equipei a calibre 12, E com ela, O lançador de granadas, Eu vou pegar com ela, Os molotovs, Vou equipar, Os molotovs, Que é melhor, Pronto, Se eu precisar mais, Alguma coisa, De uma dessas coisas aqui, Eu volto aqui e pego, Acho que é para cá, Acho que ele deve ter liberado, Novo caminho, Não sei, Ué, É o mesmo caminho, Tem que a porta dupla lá, Vermelha, Que está trocada, Vou fazer outra coisa galera, Não sei seľ, Não sei se terminado, Não sei se vai para cá, Que é esse pose, Tem que vermelha aqui, Alguma coisa. Come back é um diante de membro, Ai. Contém, Vem 110, Ah, agora consegui vir com ela. Ah, não preciso descartar não. Tem um espaço com ele. Vou pegar aqui essa fita de tinta. Vou salvar, galera. Mais uma vez. O inventário dela está cheio. Aí eu vou usar essa fita aqui e vai liberar esse espaço no inventário. E vou encerrar, galera, para poder... É continuar... É... Em outra oportunidade, justamente... Porque eu não lembro o que tem que fazer. Aí quando eu voltar, eu irei procurar o que tem que fazer. Vou encerrar agora, galera. E voltarei em breve na curtidação dessa gameplay. Tamo junto, galera. E até lá. Tchau. 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 Tchau.